Olá meus lobis, meus lobis, olá meus sadias, meus sadias, ah aqui é o lobinho, aqui é a Ana, e aqui é a Bela, estamos aqui para mais um vídeo né, outra tá brava aqui, de Scooby-Doo First Fright né, de volta né Amarelo, é, ô Ana, então vamos lá, é, onde é que a gente parou mesmo, a gente parou nesse porto né, porto, aqueles que, coisa de, coisa que tem farol, né, acho que é isso né, é isso, a gente vai, tá, tá, será que é assombrado, com certeza, com certeza, vamos lá, vamos começar, quem que vai ser atacado dessa vez, vamos ver, vai ser ele né, cadê toda coisa, é verdade, acho que vai ser ele ó, será que vai ser ele? Com certeza, vixe, 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 ele vai ser atacado, eita que que é isso, ita já era, o diabo, vixe, Marí's, eita 됩니다, eita poxa, eita tá com um barco, o grito dele é engraçado parece mesmo né ele morreu mesmo tá vamos escutar lagosta sardinha um cara e ame 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 bem vindos a rock bay é isso é estranho esse daqui desertado onde é que tá todo mundo gente é a gente precisa de uma pequena investigação você é o salsicha scooby é vamos ver a daphne vamos é sei lá o que tá começou aí ó que bonito ah é bonita é só pra morrer a outra que é louca vocês estão escutando vozes é os primeiros dela quem lembra falou aí vocês um sossega falam neve bravo oi falou oi que quer ben-vindos da rock bay nome estranho aquele cap aquele cara for atacar já não é né ele foi atacado a não ser que ele a não sei que ele como é que fala faça um Ataquei ele mesmo Só que não é ele que eu sei Tu vai com a Daphne, né? E tu? Vai com o Fred Tu já sabe? Mentirosa Eu não sei assim Ela não sabe mais não Eu sabia assim, só pra ver Ah, só pra ver, né, menino Nossa, tu é covarde, hein Batendo uma mulher Deixa, deixa Olha, olha o que ele deu Eu sei, tu já sabe disso Eu não sabia disso aqui não Porque é do Ui, caiu Caiu, não tem problema Tá, vamos lá Essa fase era a minha preferida Eita, olha o inimigo primeiro Será? Oh não, vamos lá Eita O que é isso? Caramba, um beijo Uma ambuscada Que original Ué, são caranguejos? É o seu siriguejo? Ataque o seu siriguejo Que fácil A Ana tá se enchendo de rir aqui É, Ana Tá, vamos lá Tá, vamos lá É, a Ana sabe Tá, vamos lá Olha, uma suíte Vamos lá O que você achar desses inimigos aí, ó Os inimigos Lobinho Lobinho O que que tem? Não, desculpa De lobinho Não, não tem De lobinho Não, não tem Tá, vamos lá Então, o que que é O que que tem aqui? Não tem nada Achei que tinha alguma medalhão Scooby Será que é facinho? É, a outra não sabia os controles de novo, né Ela é bela Não acabou com nada Tu tinha esquecido Não, tu tinha esquecido O dela não esqueço não Ah, bom Também tu adora ela, né Eita Sei lá se tu adora um homem Pra saber, né Ela adora um Ai, o inimigo, ó É um cara onde ele É, fala sério Não, é um de homem Ah, ele funciona ainda mesmo No estilo daquele bocinho, né O que matou eles É a mesma coisa Ah, vamos lá Ah Se não, ela vai falar alguma coisa Porque a mãe É, acabou Ei Engraçado, ó Quem é Ai, meu Deus Quase que eu morro aqui Não faço assim Ah, esses inimigos aqui Não tem nem chance, ó Vamos testar alguma coisa Vamos ter o que falar Vixe, tem mais ali embaixo Aqui, tô matando a Daphne Ih, eu já morro aqui Boa Boa mulher O filme do Scooby-Doo Ela é sempre capturada, né Aquele filme lá do Scooby-Doo Sempre é capturada Naquele primeiro lá Tá, vamos lá Tu sabe os controles, né Esse é a Eu não sei Isso aqui é É, pra interagir É, pra interagir Aqui é pra pular Esse aí é ataca Eu, x É Só troca É Não, sabe Ela sabia E por que ela Tenta de novo É porque vai que ela esquece Ih, mas Não, mas eu esqueço Tenta de novo Uma coisa é, menino Vixe Mariel, tu tinha um monte Desses daqui Eu também, ó Cadê? Ok, vamos lá Pedra de barril Aqui Eita Então vamos ver Qual que será a pista, hein Qual que será a pista Pra saber quem é o suspeito Não vai saber Eu não sei quem é o suspeito Por enquanto Ele não sabe quem é É Tá Sete Falta o último Agora Ah Ó a pista Aqui é a pista, ó Vem aqui O que que é isso aí? Comida de caranguejo Fala sério Ah, tô achando Que alimento caranguejo É, deve ser É, porque Tu viu que os caranguejos Ficou atacando a gente Então deve ser Eu acho que ele fez um arco Do mate Os humanos E eu te dou Comida Foi Nossa, ela não sabe É A box of É uma Caixa de comida É Você achou em Rock Bay É, por enquanto Ainda não é uma pista Pra saber quem é, né É Por enquanto Ixi, Maria Mais um inimigo novo, será? Eita Alô Que bicho é esse? É um ninja É um ninja É, parece um ninja mesmo É um bicho feio Socorro Ah Não fugir Eu não vou nem Sabe mesmo É, mas é bem fácil, né Nossa, um atacou o outro Que bom pra nós Nossa, vagabundo Ó, tá atacando Meu Deus do céu Ele matou a da... Não, matou não Ou matou Ó, a musiquinha Velma Velma, é... Aí tá sendo muito atacado Pra esses caranguejos É Aqui também É, tá plantando Tá plantando É Tá saindo Caranguejo do oceano, né É Isso daqui é muito suspeito Vamos achar É Tá bom Velma, fora Normal Então os caranguejos Estão atacando A velma Ah, a velma O salsicha escuro Também, né Que ela falou Que isso O Fred O Fred tá beijando Os portão aqui, galera Ih, bicho feio Tu vai com ele Tu vai com ele Ou com a Daphne Ai, a Daphne É Ai, meu Deus Rapaz, esses bichos Rapaz Rapaz, esses bichos Sabem muito, cara Ai, meu Deus Matou ele Ai, só da frente Pampa Meio assustador Essa fase, né Gente Aqui Venha, Fred Venha Venha Ui Dá pra subir o ki Ah, tá Vamos lá Aqui O que é fácil Vixe, Maria Oh Ficou ela Mas ela teleporta Ela quase não ajuda Não, aqui nesse jogo Se vocês jogassem com a gente Vocês viam que nenhum dos personagens Ajudavam, né, Ana A Ana sabe muito bem disso Que o Fred nunca ajuda ela Né Olha ele, ó Vamos Ah Tomem Ui Bem facinho A gente fala que é fácil O inimigo mata a gente Vamos lá, sabe Vixe, Maria Parece que a vila Abandonaram todo mundo Né Todo mundo se abandonou Por aqui Né, Bela Ai, eu caí Vixe, Maria Eu tô com medo Ai, a gente tá no oceano Ai, que legal Eita, nota Tá com medo É, tem um coração Tá Ó, o medalhão estúbe O medalhão estúbe Pegamos Tá Agora vai a Ana Agora vai a Ana, né, Ana Tá, vamos lá Vamos lá É óbvio que ela é Ela é a Mirella Ele é a Bela Tá É pra seguir pra cá É, deve ser Vixe Nossa, tá num breu, né Normalmente era pra ter E a Dafne só dá pernada E a Dafne dá pernada É É porque É Porque É porque eles É, porque acho que a Dafne já lutou Isso daí não foi Karate, né Não sei se diz Se ela lutou Eu não ganhei Sei não Nossa, se isso tivesse Scooby-Doo, gente Ia ser O mistério já tava resolvido A parte Esse jogo aí Tá Eita O que aconteceu? Eita Peraí, acho que eu vou Cadê essa câmera É Isso Olha E a outra ficou Ooooo Eita Vixe Maria Esses inimigos são chatos Tá parecendo O que? O vixe Vixe Maria Claro Parecendo o que, mano? Ana Ana Eita A Dafne caiu junto Com o inimigo Ai, meu Deus Não, não, não Não Caiu, mas pelo menos Caiu, mas passa bem, né Acho que É pra torrar a ponta É E essa aqui Não quer deixar o passar É, não Sei lá Vai que o Fred Traiu ela E ninguém sabe É assim É Nem na pontinha Dos pés Nossa Esses vídeos São muito Mano, essa música É meio assustadora, né? Opa Acho que tem que Descer com tudo Por aqui É, deve ser Eu sei É só uma escadinha É só uma escadinha É que é fácil Vocês estão gostando Dessa fase? Eu tô Eu tô também Cara, essa fase aí É a melhor Desse jogo, gente É Tem até mais Vixe Ei, olha Oh, oh Vixe Maria O que é isso? É Ah, esses caranguejinhos Mais um Caranguejo, é E mais um inimigo novo Ah, ele solta caranguejo, é É, ele solta É a mesma coisa que o outro, né? Mano, que bichos são esses? A gente Parece uns ninjas, não parece? Não acho que não é, não Será? A gente acabar com o que tá acontecendo É Tá te atormentando Ai, alguém é o trofé Trebe Como é que é? Sei lá Me matou, velho Ela derrota os caranguejos Quanto eu quero É, eu derrotei Esses caras Eu derrotei Os que estão fazendo o caranguejo É Os que estão soltando O que é que é fácil? Duplo é assim Vixe Distrair Arrancar o que estão criando E o outro acaba com as crias Vixe Vixe E o outro acaba com as crias, né? É Só quero ver quando for pra jogar de dois, hein, gente? Vixe, acho que tem que passar por aqui Será? Vamos ver Eu vou pular Vou pular, não Não Mas tu viu que eu ia abrir um portão? Agora eu não sei onde é que é abrir o portão Pera aí Vixe, eles... Dá pra pular aqui, eu acho Não dá Não, dá não Tem uma barreira invisível Não Rapaz, eles destruíram o caminhão, ó Ah, por aí Por onde a gente vem Ah, por ali, ó É, por aí pra morte Não, por aí não Por ali tu já tentou Mas tem algum lugar aí que dá Como é que é o nome disso? Algum lugar que nós não vimos Abri um portão que eu vi Ah, mano Pra cá, eu acho Você já foi pra ali? Não Então Será que tem que... Será? Entrar É danada Vixe, Maria Tô confuso Só sei que eles destruíram esse negócio aí, ó É... É um trem Vixe Esse povo aí tá... Aqui, ó Pra cá, ó Ali, ó Aí, ó Viu? Ah, não vi Ah, nem eu Agora que eu vi Olha esse mar Quase que tu caiu Ixi Vocês queriam tomar banho aí? Eu não É engraçado, ó Vixe, a outra caiu já Vamos ver O que que é isso? É um mutão Ué, fica louco Ah, tá Vai ter que ativar pra ela, parece É o B É o B duas vezes e o Y O Y Ah Ah, ele faz pra tu Que se dane Agora tu vai ter que ativar pra ele Ué, ela ativa Quer ver? Bota ela pra lá Pra ver se ela ativa Vai pra ali com o negócio Pra ver se ela A louca não quer ativar? Eita, o outro ficou lá Aí, ó Agora é É o X? É o B, B e o Y Ixi, ele ativou Por que que ele ativou? Vou botar isso aqui, sabe? É Não, eu falei isso Ela tá correndo o X Ah, é Eu tô tentando jogar aqui É Ah, meu Deus É isso aqui Isso aqui Ela não ativa É Ih, ela O B, o B e o Y Isso Agora fica em cima Era pra ter que ficar em cima Ixi Ixi Tu viu? Ele foi burro Ele foi burro Pelo menos Ele te importou É o Y Não, eu fiquei bugando Não, não tem problema É, vai com ela logo Que ela tá na tua frente Ixi Maria Poxa, o que aconteceu? Ah, tá ali É o B É o A que ataca isso Sabe o que que faz? Atordou os inimigos Vamos lá Peraí Peraí, é É com ela É com ela É com ela É só ela que sobe ali Que eu sei Acho que apertando o B É Rapaz, tá difícil Essa fase aí é difícil, hein É Muitos inimigos, né Eita Ela deu um bando Engraçado É a fase que tem mais inimigos Que aparecem na primeira fase, né E agora é com eles Eu deixo ela aqui Não, né Essa folgada aí Isso Ela era folgada Ela subia no negócio Sem a gente saber Ela subia Quer ver? Ela vai subir Se o Fred foi empurrando muito Ele é fortão, hein Qual que foi a pista que a gente pegou mesmo? Ah, foi comida de caranguejo Foi Teoria Eu tenho que colocar isso? Acho que mais Ué, até onde o Fred pula Ah, aí, ó Olha, viu, ó Que folgada Ela já vai, ó É, pula Ah, tem que pular ali, ali, ó Entendeu? Quantos biscoitos a gente tem? Mil Vídeo, não cai Tá ali, não Mil duzentos e truze Ah, não Vídeo, não Vídeo, não é É difícil, né Mil facinho Mil facinho Não, é por causa de ele dar muito tempo É Porque tu quer fazer melhor? Aí, ó Vídeo, Maria Cadê a outra? Ah, tá vindo Rapaz, essa Daphne, ela nunca vem Será que é pra ir? Vamos ver Vídeo, ah, tem uma ponte ali Não, por causa que na outra TV era Era meio de férias Era Tem que tomar muito As fases vão mudando, né Viu o que que tem Ixi, Maria Então tem que vir pra cá Viu o que que tem pra ali Pra ver Ixi Eita Eita Eita, tem Ó o safado ali tentando te matar Ai Ai, tu caiu no mar Ixi Nossa, é a pessoa, ele passa as férias Aí Do nada os caranguejos atacando a gente Pra que que a turma do Scooby foi pra ir mesmo, hein? Eu sei lá Só o safe Então ele grudou, hein, tu? Ah, a Daphne te ajudou É Eu sei que eu tenho que acabar com ele Tem Sabe aqueles ursinhos que a gente atacou? É a mesma coisa Eles grudam Mas a Daphne tava no fundo Tava Deixa eu só ler aqui pra ir Mas pra Ah, mas pra Não, porque ele Uma vez eu fui Ixi, já tem bicho ali Normal, né? O bicho ficar esperando A gente Tem gente Tanto só caranguejo aqui É Esse cara aí Abre aí Vou querer abrir, ó Ah, e ele te atacou Tá, agora vai a Bela Né? Toma aí Isso Já troca pra Daphne? Pra ela Ai Ah, e tem outro inimigo aqui Tem Bata logo Guilho pra ela Tá Pera aí Ativei Ativei Tá Vou atirar pra ela É verdade Vai mais pra lá Só pra ela sentar aí Vai, senta É que é fácil, ó Segui Segui É verdade É Ninguém trocou aqui pra dar ruim não Ah, troca em tudo, então Não, é porque É Apertar Ah, já ativou, já Perto É que é fácil, vai É Ai, eu tô bom Confortável, né? Tá, vamos lá É aqui? Vem mais pra perto É É aqui? É, por aí É pra eu pegar o trem, é? Não Eu sei que não é Esse negócio aí te derruba, né, Ana? É Ai, tu Vou cair na água Cair na água? Tu quer tomar um banho, né? E essa daí quer tomar banho, ó, Ana Vixe, cuidado Vai tomar um banho aí Ah, ali é com a Dafne Que eu sei Vixe Eu também sei que é com a Dafne Ainda bem que tu sabe Eu já sabia faz tempo É, eu sei Deixa eu desmergadar Arrumar aqui É, arruma O banho O que que eu faço? Uita É normal É engraçado, ó, como ela anda, ó Anda não Ixi, caiu Caiu E aí, o outro se jogou Não sei por que ela se jogou Porque ele gosta dela, né? Ela é maluca Fazer aí Não foi nada Tu sabe Foi tu que matou Não sai do botão Tinha que ficar ali Tem que ficar em cima Até Aí quando o Fred pular em cima Aí tu sai Vai, aperta ele no... É É bem fácil Não sai Até ele... Aí, agora sai Aí só mais perto Aí já vai vir pro canal Não, senão aí tu morre Ali, ó Abrindo o negócio Mamão com açúcar Cadê ele? O louco é tão... O louco é tão maluco que fica esse telefone Né, Ana? Né? É Aí, ó A parte que ela tá passando Tá Tá, é O que que tu acha dessas... Ixi, de novo Ah, não, tá brincando Não brincando, não Aí Então, Fred Tá assombrado? É assombrado Ah, e ela caiu Caiu beira o mar Foi mesmo O Fred foi morto Não, o Fred é burro Os namorados, né? Eita Que isso, Mirella? Se ela morrer, ele morre também É, isso é verdade, né? Ele ama ela Vixe, Maria Já tô... Ah, já bem que eu caí aqui Ali, Ana Ali, ó Vixe, Maria Que parte é essa? Ana, ali, Ana Vixe É uma plataforma que vem e volta Tá brincando, né? Ele tirou tudo isso Foi? Ah, não sei se foi Pra ter imaginação Dá pra criar umas arrumadinhas É, o pessoal desse jogo aí Não pegou Leve pra gente não Vixe, Maria Ah Ou ele foi É pra pular, gente De lado a lado Esse idiota aí Ele... Ele... Ô, Fred Meu... Jesus, não vai ser Esse episódio tá engraçado, ó O Padre tá no meu meio também Normal, né? Vai, vamos Isso Ih Ui, conseguiu Quase Quase que tu morre É E o outro caiu Deixa ele É, deixa ele Nossa, que eu tô lavando Tá caramba, né? Isso aí é muito engamadinho Ô, eu tô de novo Ixi, Maria A Daphne é a patricinha, né? Do negócio Não é engraçado que a Daphne parece a Maria Joaquina Que coisa toda Tu olha o que ela parece? Parece não, né? Aí, Bela Então tu vai... Ixi, Maria Que legal Olha o que ele tá te esperando ali, ó Que diabete... Ah, meu Deus É uma picareta, é isso? Eita Eu fui Caiu Ou o Fred ia se jogar, viu? Ai, deixa eu te levar Gente, burro É, troca com esse burro Ah Olha o que tu vê Tu batendo a menina Eu sei Eu sei Que eu gosto de ter uma mulher E eu falo de personagem Ela não é teu personagem Ai Ei, vamos dar a nota? Ele voltou Ele voltou Ele é safado Vamos dar a nota? É, 10 10 10 10, ó Pra mim é 6 É, não, pra mim é mais de 6 Pra mim é mil Pra mim é mais de mil É, pra mim é mais de 2 milhões Ai, como eu consegui Ah Não tem problema Pelo menos tu tem De novo É, de novo É gente Esse jogo aí não tem Não tem Não tem Dó Ah 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 Ixi, marinha Daphne Daphne Eita O outro se jogou Foi, ele é burro É, ele sempre se joga Não, sempre o segundo peso Não fica Ah 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 Ah, ele volta Ele volta É, ele volta Ele morreu e volta Ah Tu também volta Eu vou empurrar esse medo Empurra? Ele quer te dar um beijo Eu que vou dar um tapa na carne Nossa Não tem problema Né O que é isso? São os barcos? Não, não vale Posso estar juntado com coisa de pneu Ufa Ufa Não Não Ah Será que esse mic está poluído, hein? Deve estar, né? Não, não, não Não, não Não, não Joga Só Tomar certo Acho Olá O que seria a música Eita Ai que raiva Mano, os inimigos estão te atrapando Eu vou ir até ali Ô gente, sabe o que eu percebi? Aqui, ó Mudou Ei, Ana Ana e Bela Sabe o que eu percebi? Que esse negócio aqui, ó Do desenho, fica mudando Ah, muda qualquer coisa Muda, é Como é no Muda quase nova Vai, muda É, fica mudando É um Osso de peixe, né? Não Não Ele voltou Ele voltou Ele foi esperto, ó Já que a Ih Dá pra enganar Eita Agora foi ela Que foi burra Ixi Marei Hashtag Xingamos os personagens do Scooby Doo Gente Ei Ate melhor tu ir mais pra cá Isso, mas por isso daí que é mais fácil Ah Nossa Nossa, só sei que vocês estão comendo É um banho Banho de agora Ai É culpa desses caranguejos É culpa desses caranguejos, menino Esses caranguejos aí são de sangueão, hein Bela tem esse aqui bem rapidão Vamos ver Speedrun, ó, gente Speedrun, vamos ver se dá ele Ah, conseguiu Oh Bela, tu é mita, porra Mita, eu tô morrendo Olha aí, ó Não comendo Não comendo Tá louca aí Rapaz, esse cara sabe lutar, hein Bela Eita, tu morreu, porra Ai Eu sei Eu sei que você morreu Não tem Já vai ter outro suspeito Acho que sim, né Vamos ver Já vai ter um suspeito, hein, Ana Suspeito, vamos ver, né Nem dá pra saber se aquele capitão Morreu Morreu Ele ia querer atacar Sabia Ele ia querer Estar falando pra ele Não, ele não é burro Faz que ele morre, né Tu viu Não Não sei Só se ele for um imbencil Quer ver Ah Rapaz, esses bichos Estão por toda parte, ó Isso Olha lá, ó Olha lá a ilha Ah, pronto Pronto, pronto, pronto Precisa de aflação Precisa Ali um medalhão Pegar um barco Quer pegar pra quê? Pra sumir? Ou pra morrer Porque esse barco pode ser invisível É, pode ser invisível Ou ele pode quebrar no meio do nada Aí Ali ele, ó Eita, tu bateu no Fred Nem se idiota Que não Vamos lá, vamos Ah Brava E ele morreu também O problema é dele Ah, morreu Eu só tô vendo o cabelo loiro aí Ele é dele É desse É desse Aí, ó Tem que bater nele? Claro que não Ele é a minha Tá Ei, tá aí, ó Vamos ver Ixi Não tem mais, não tem? Claro que tem Então pode segurar Não, não tem não Crianças que vocês têm Você vai segurar? Não Tu vai pular Não tem mais É Eu sei Esse gigante Um gigante monstro Mostiguchi É barco fantasma? Tu não vai pular, não? Vai saber Mas pode ser Pode ser ele Mas ele não seria É Não é um mistery Pro capitão Esse seu É capitão Bruve Ei, tá uma pessoa Aí, ó Rock Bay Oi, então ela já se apaixonou por ele, ó Já? É um suspeito Suspeito Gente Eu não vou poder ficar aqui no lugar Não, peraí É um suspeito, ó Eu vou ali É Eu não volto É do Pia Vocês devem ter cuidado vocês dois Vixe, Maria O que ele quer da gente, hein? Hum O homem não tem seu preço É verdade Tu percebeu que a Daph ficou meio assim pra aquele homem lá? Que tua Tá achando que ela tava Não, ela tava com charme pra ele Não, mas ele Do Fred E o Fred ficou com ciúme Tá Ele é um primeiro suspeito O capitão Não tem como ser ele Como é que tem que ser ele? Se ele for atacado? Só se ele for burro, né? É Mas a gente vai terminando por aqui, né? É É, terminando por aqui É Se você gostou Se quer se inscrever no canal Ativa o sininho Se quer se inscrever no Instagram Se branco, Facebook Twitter É o Youtube Twitter Twitter, Twitter É, normal E essas coisas Beijo no comentário É Tchau 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 Tchau, fui Tchau